Make her better stronger, make her better better stronger, make her better stronger, make her better better stronger Acabado de limpar Uau! O humano da Clarice é tão bem treinado, ele que faz todo o serviço Ai, quem dera ter um de estimação Ouviu isso, Dizzy? Eu ouvi sim, Dizzy Ah, sim! Então vamos arrumar um humano pro Dillon Mas onde? Aqui é o lugar perfeito A parte de chope O que está em oferta? Creio que seu café seja o preto Não! De jeito nenhum Bico postar, bico postar, bico postar, bico Com certeza não Esse é fofo Ninguém me quer Nós ficamos com você Ei, olha só vocês dois Que fofinhos Que foi, menininha? Quer que eu vá com você? Tá bom, vamos nessa Tchau! Tchau! Tchau!